A história de amor da servidora pública Úrsula Rodrigues Oliveira com o empresário Jefferson Josias da Silva começou há 13 anos dentro de um ônibus a coletivo. Jefferson subiu no ônibus primeiro e se sentou em um dos bancos. Quando o Úrsula entrou no coletivo já estava lotado. O primeiro contato do casal surgiu no momento em que Jefferson se ofereceu para segurar o material escolar da estudante. Eu fui quase cavaleiro nisso aí. Eu não me ofereci para ela sentar, mas aí eu pelo menos segurei o material dela. Ela não deu muita conversa não, só me deu material e pronto. Então eu passei lá do centro, lá da estudantil, até a vila aqui, próximo do ponto da minha casa, e ela pediu o material dela. Então foi aí que eu percebi que ela desceria no mesmo ponto que eu. Então tentei conversar, tentei me aproximar, mas ainda sinto aquela vergonha, não estava ainda pronto. Mas aí a gente conseguiu conversar um pouco no caminho do ponto de ônibus até a minha casa. E embora eu não sabia a gente morar muito perto um do outro, é a sorte da gente realmente que a gente se encontrou dentro do ônibus. Úrsula lembra que o encontro dentro do ônibus da Vila Kennedy passou a fazer parte da rotina dos dois, que iam para casas juntos todas as segundas-feiras. Durante a semana a gente não se encontrou mais. Na segunda seguinte, aí a gente percebeu que a gente só se encontrava nas segundas-feiras. E depois a gente entendeu que na segunda-feira a minha aula do cursinho se estendia um pouco mais. E aí era quando coincidiam os nossos horários. Então por um tempo a gente ficou conversando só quando a gente se encontrava no ônibus na segunda-feira, aí o caminho da estudantil até chegar na casa dele, que ele morava um pouco antes de mim, e eu seguia, continuava andando um pouquinho para a minha casa. O pedido de namoro veio após mais de um ano de encontros e conversas pelas redes sociais. O compromisso fez com que Jefferson tivesse a certeza de que queria passar toda a vida ao lado de Úrsula. Foi aí então que surgiu a ideia do pedido de noivado surpresa. E o que não podia faltar na ocasião, a história do casal, que se conheceu dentro de um ônibus lotado. A gente passou dois anos namorando, e aí quando ele foi me pedir em casamento, ele fez um vídeo, um amigo nosso, que gravou esse vídeo contando a nossa história, porque era uma coisa muito marcante, né? Todos os amigos da gente sabiam que a gente se conheceu num ônibus, por ser uma coisa assim inusitada. E aí fez parte do pedido de casamento. Era um nosso amigo contando nossa história, mostrando uns desenhos que foram feitos, eu dentro do ônibus, ele, a gente se conhecendo, andando junto. Eu vi esse vídeo no meu trabalho, lá no shopping. Primeiro começava o nosso amigo contando nossa história de como a gente se conheceu no ônibus, e depois aparecia como se fosse ele se arrumando, pegando a moto, indo lá para o difusor, entrando no shopping. E aí quando o vídeo terminava, ele estava atrás de mim com um buquê de rosas e as alianças para me pedir em casamento. Tive que procurar um profissional para poder fazer as caricaturas, tive que chamar meu amigo, a gente teve que escrever toda a história da gente, né? Para poder realmente gravar tudo e editar todo o vídeo, né? Foi engraçado que ela recebeu o tablet lá para poder assistir o vídeo de um desconhecido, né? Então eu fui para o shopping, procurei alguém e disse, ó, entrega ali aquela moça ali, por favor. Ele entregou a ela, ela não esperava nada, só pegou o tablet, começou a assistir a nossa história, e quando a minha esperava, ela estava pedindo em casamento já. Dessa união, nasceram Maria Luíza, de 3 anos, e a Lara Rodrigues, de 9 meses. Juntos há 13 anos, o casal se orgulha em falar do romance que surgiu de forma inusitada. É uma história bonita, é uma história de vivência, de conquistas, de companheirismo, né? Então, relacionamento tem seus momentos difíceis, tem, mas é natural, entende? Então, assim, hoje é massa você poder contar isso e saber que a gente viveu tudo isso, e é muito gratificante. Deu certo, né? Foi no ônibus onde tudo começou, né? E hoje em dia, a gente sabe que a nossa família se conhecia, ah, tipo, minha avó conhecia a avó dela, elas moravam próximas, realmente tinham contato com nossas famílias, mas tipo, aquele negócio bem distante, e realmente o que aproximou a gente foi justamente o ônibus.